Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Apologia da união entre as pessoas. A única solução verdadeiramente eficaz para os problemas sociais e para a humanidade como um todo. A união é a única solução realmente viável e eficaz para os problemas da humanidade e aqui não há dogmatismo. Procura desmentir que a afirmação de que a união é a única solução realmente viável e eficaz para os problemas da humanidade é descobri-la verdadeira. O surgimento de uma civilização mais justa e mais pacífica só acontecerá com a união das pessoas e isto não é utopia. Dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a polarizações ideológicas é anular a possibilidade de acontecer união entre as pessoas. Se realmente está querendo dedicar a sua vida à construção de uma sociedade mais justa e mais pacífica, é na união que deve focar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento. Se sente o chamamento para participar da obra maior, é na união que deve focar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento. Dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a polarizações ideológicas é incentivar, fortalecer e praticar a desunião. A desunião jamais criará uma sociedade mais justa e pacífica. A desunião desagua sempre em conflitos, confrontos e guerra. Dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a polarizações ideológicas é criar um futuro de conflitos, confrontos e guerra. Isto é lógico, isto é óbvio. Não adianta dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a ideologias, apologias, forças e movimentos de polarização, acreditando que mais adiante é a paz e a justiça que será encontrada. Dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a polarizações ideológicas é criar um futuro de conflitos, confrontos e guerra. Se são a paz e a justiça que deseja, é a união que deve dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento. Mas se busca os conflitos, os confrontos e a guerra, então a melhor opção é dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a ideologias, apologias, forças e movimentos de polarização. Porque se é a guerra que está querendo, os conflitos e os confrontos, são as ideologias de polarização que deve dedicar o seu tempo. A união entre as pessoas não pode ser vista nem praticada como uma ideologia ou um modelo civilizacional, porque a união não é uma ideologia, é um sentimento. Se a união for vista ou praticada como uma ideologia, já não é a união. Modelos civilizacionais mais justos e mais pacíficos nascem da união entre as pessoas e não vice-versa. Eu repito, modelos civilizacionais mais justos e mais pacíficos nascem da união entre as pessoas e não vice-versa. Ou seja, a união entre as pessoas não nasce de sistemas sociais, de modelos civilizacionais ou de ideologias de qualquer ordem. Isto é algo que deve ser entendido profundamente. A ideia da união precisa ser semeada na mente das pessoas para poder ser compreendida como certa, florescer como sentimento e frutificar como prática. A união não se impõe. A união conscientiza-se. A união difere de todos os sistemas ideológicos nisto. A união não se impõe. A união conscientiza-se. A união das pessoas é o equilíbrio entre o que deve e não deve ser praticado. Quando se considera e respeita as liberdades, os direitos e os deveres de todas as pessoas. Eu repito, a união das pessoas é o equilíbrio entre o que deve e não deve ser praticado. Quando se considera e respeita as liberdades, os direitos e os deveres de todas as pessoas. Em união, as definições de liberdades, direitos e deveres Transcendem aqueles que são definidos pelo Estado, pelas Constituições, pelas Cartas e pelos Tratados Aliás, quando existe verdadeiramente união no coração e na consciência de um povo Existe luz na consciência, paz e amor no coração E o Estado, as Constituições, as Cartas e os Tratados não têm qualquer razão de existir Quando existe verdadeiramente união no coração e na consciência de um povo As liberdades, os direitos e os deveres das pessoas são intuídos e orientados Pela sabedoria do sentimento de união Ora, com isto, é mais do que óbvio que presentemente A maior parte das pessoas ainda não está preparada para viver a união Porque a união é fruto desta ideia semente que é a união E esta ideia semente que é a união não tem vindo a ser eficazmente semeada no coração e na consciência das pessoas Assim, como esta ideia semente que é a união não tem vindo a ser eficazmente semeada no coração e na consciência das pessoas A maior parte das pessoas ainda não está preparada para viver em união Por isso é tão importante que alguns de nós dediquem o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento A semear a ideia da união no coração e na consciência das pessoas Se ninguém dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a semear a ideia da união no coração e na consciência das pessoas A ideia de união desaparece do meio do povo e volta a refugiar-se nas antigas e verdadeiras escolas de mistérios E as trevas voltam a instaurar-se na terra Viver em união é viver em liberdade consciente Como as pessoas não sentem a união em seu coração e não a compreendem em sua consciência As pessoas não sabem viver com liberdade Considerando o nível de consciência atual da humanidade A liberdade apenas serviria para que muitas pessoas violassem a liberdade de outras pessoas Considerando os programas de controle mental que polarizam ideologicamente a sociedade e as pessoas A liberdade apenas serviria para que muitas pessoas violassem a liberdade de outras pessoas Considerando as engenharias sociais de que a população é alvo A liberdade apenas serviria para que muitas pessoas violassem a liberdade de outras pessoas Por isso é que, perando o cenário sociopolítico atual É urgentíssimo que existam cada vez mais pessoas dedicando o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento A semear a ideia da união no coração e na consciência das pessoas Para que estas possam examinar, sentir, experimentar e mais adiante viver a solução que é a união Observemos as ideologias, as apologias e as forças e os movimentos polarizantes De ordem política, religiosa, científica e social E veremos que todos eles apenas alimentam o conflito, o confronto e a guerra Todos aqueles que sinceramente fizerem esta análise Descobrirão que sempre foi assim desde que há memória As polarizações ideológicas são a maior fonte de discórdia entre os povos Dividindo nações, cidades e famílias Jamais as soluções, as ideias e as doutrinas apresentadas pelas polarizações ideológicas Foram duradouras e eficazes devido ao sentimento que as anima A prática das polarizações ideológicas sempre origina conflito, confronto e guerra E toda a ordem de sentimentos não positivos de retaliação e vingança É uma bola de neve sem fim que se estende até aos dias de hoje Perante o cenário sociopolítico atual Em que as diferenças humanas estão sendo cada vez mais motivo de conflito, confronto e guerra Surge novamente a urgência De haverem cada vez mais pessoas dedicando o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento A semear a ideia da união no coração e na consciência das pessoas A ideia sementes da união como solução para todos os conflitos A maior parte das pessoas nunca pensou na união Ou jamais pensou na união como solução para a humanidade Algumas tentativas de modelos civilizacionais têm vindo a ser feitas Como monarquia, comunismo, democracia, república Democracia, por exemplo, sem grande sucesso Mas porquê é que estes modelos não conseguem criar uma sociedade mais justa e mais pacífica? Porque não estão fundamentados no sentimento de união entre as pessoas Mas na submissão ou exclusão de todos aqueles que não concordam com tais modelos O estudo da união entre as pessoas revela que soluções simples para todos os conflitos humanos Sempre estiveram disponíveis e bem próximas de ser vividas E que é muito mais fácil do que se imaginava transcender antigos problemas humanos A união entre as pessoas não pode ser vista nem praticada como uma ideologia ou um modelo civilizacional Porque a união é um sentimento É preciso que tal ideia seja semeada na mente das pessoas para poder ser compreendida como certa Florescer como sentimento e frutificar como prática A união não se impõe, a união conscientiza-se A união entre as pessoas é a expressão da paz, da justiça, da sabedoria e do amor O que busca um polo ideológico? Prevalecer sobre os outros polos ideológicos Destruindo-os ou assimilando-os pela transformação destes nele mesmo A união entre as pessoas, apesar de ser a única solução verdadeiramente eficaz para os problemas sociais E para a humanidade como um todo Encontramos a maior dificuldade quando procuramos semear esta ideia no coração e na consciência das pessoas Encontramos a maior dificuldade quando procuramos divulgar a ideia de união entre as pessoas Encontramos a maior dificuldade quando procuramos praticar a união entre as pessoas Porque as ideologias, apologias, forças e movimentos polarizantes Não querem que a união entre as pessoas aconteça Acontecer a união entre as pessoas é acabar com as polarizações ideológicas E isto, as ideologias, apologias, forças e movimentos polarizantes não querem que aconteça Deparamos-nos então com a ironia da união ser vista como uma polarização adversária Por parte de todas as ideologias, apologias, forças e movimentos polarizantes Observamos, no entanto, que depois de semeada a ideia de união entre as pessoas O florescimento e a fortificação são inevitáveis Apenas dependendo do tempo Por isso é tão importante que alguns de nós dediquem o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento A semear a ideia de união no coração e na consciência das pessoas É preciso que tal ideia seja semeada na mente das pessoas Para poder ser compreendida como certa Florescer como sentimento e frutificar como pátria Prática Aliás, a união não se impõe, a união conscientiza-se É notório o surgimento de processos mentais Que buscam impedir o indivíduo de compreender profundamente a ideia e o sentimento de união É notório o surgimento de processos mentais Que buscam impedir o indivíduo de dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento A semear a ideia de união no coração e na consciência das pessoas Complexas questões relacionadas com, por exemplo, a violência, a segurança, a economia As diferenças religiosas Ou antigos ressentimentos entre povos Surgem inicialmente na mente dos indivíduos que começam a pensar na ideia da união O próprio sentimento de união resolve todas estas questões E isto não é utopia nem dogmatismo E as mentes mais complexas que não confundam isto com o comunismo Porque a propriedade privada e a livre iniciativa é um direito de cada ser humano O despertar do sentimento de união resolve todas as questões O despertar do sentimento de união em cada pessoa, nos povos e nações É o fim do Estado Eu repito, o despertar do sentimento de união em cada pessoa Nos povos e nações é o fim do Estado Os detalhes que envolvem todo o processo social desde aqui onde estamos até à união Se forem estudados com o sentimento de união, todos serão facilmente resolvidos Se em alguma parte do caminho o sentimento de desunião surgir Ou seja, alguma polarização ideológica se manifestar Não mais estaremos caminhando na direção da união Se sonhamos com um mundo mais justo e mais pacífico A união é o único caminho a seguir E isto não é dogmático Nem aqui existe utopia, mas verdade Unidos conseguiremos Agora, só precisamos que existam cada vez mais pessoas Dedicando o seu tempo, a sua energia, o seu pensamento A semear a ideia de união no coração e na consciência das pessoas Unidos conseguimos Senta que o meu trabalho está agregando valor à sua vida Deseja contribuir para que este continue sendo produzido e distribuído gratuitamente Entre em contato comigo e pergunte-me como E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.